Boa tarde, a 30ª edição da Expo Inter terminou com uma queda nas vendas de máquinas agrícolas e aumento na comercialização de produtos da agroindústria familiar. O número de visitantes também teve crescimento. Uma multidão chegando, pronta para conferir o último dia da Expo Inter. Nem a fila imensa para entrar no parque assustou os visitantes. Tentando essa fila, tomando chimarrão com paciência, mas vai para a Expo Inter. Vou, vou ir para a Expo Inter. É a primeira vez que está indo esse ano? Não, não, não. Várias vezes nós vim. Toda vez que tem, a gente vem. Quanto tempo está nessa fila? Eu estou uns 55 minutos. Mas vale a pena só para entrar na Expo Inter, último dia? Vale a pena. Vale muito a pena. Por quê? Porque é novidades, o setor agropecuário e muitas promoções, dá para a gente ficar integrado nas novidades. Nos nove dias de feira, quase meio milhão de pessoas circulou pelo parque e incrementou as vendas da agroindústria familiar. O setor, com seus queijos, salames e sucos, comercializou quase 2 milhões de reais. Já a venda de animais foi menor este ano, 12 milhões de reais, contra os 16 milhões de reais da edição anterior. Na verdade, a queda vem do número de inscrições e número de animais que participam. Em especial este ano, atribuímos aí a um momento econômico de reflexão. Há um momento econômico que nos faz, pelo menos, olhar, repensar algumas situações. Mas, independente disso, como falei, os números médios de venda aumentaram. O que reflete a grande qualidade que veio para o evento, o que reflete a seleção que o criador faz e, certamente, os bons negócios que daqui vão surgir. Porque mostramos qualidade, se mantiveram os números, aumentaram os números médios, ou seja, sinalizam bons eventos de feiras de primavera pela frente. Na venda de maquinários, responsável pelo maior volume comercial da Expo Inter, houve retração. Esta edição da Expo Inter registrou queda de 17% nas vendas de máquinas e implementos agrícolas em relação ao ano passado. Mas o setor justifica que 2013 foi um período atípico para os compradores. O setor comercializou 2 bilhões 713 milhões de reais. No ano passado, foram 3 bilhões 274 milhões de reais. Essa queda já era esperada até, porque ano passado foi um ano excepcional. Um ano que nós tivemos três fatores conjugados que dificilmente acontecerá de novo. Nós tivemos uma grande safra, um grande preço e um juro de 2,5% ao ano. Dez anos de prazo para pagar. Então, os agricultores ano passado compraram muito, houve um princípio de bolha até, porque as indústrias de máquinas agrícolas não davam conta de entregar os seus pedidos. Eu acho que este ano a coisa voltou mais para a realidade. Na soma de vendas de todos os setores, os negócios fechados na Expo Inter chegaram a 2 bilhões 729 milhões de reais. Nós estamos muito satisfeitos com o resultado. Isso mostra que o agronegócio, que a agricultura familiar, média, grande, não está em crise. Pelo contrário, continua investindo pesadamente. Porque se nós pegarmos o resultado do conjunto das feiras agropecuárias realizadas no Rio Grande do Sul este ano, as vendas são ainda maiores que no ano passado. Neste domingo, a candidata do PSOL à presidência da República, Luciana Genro, visitou a feira de trabalhadores informais, que ficava do lado externo do parque que abriga a Expo Inter. Luciana Genro percorreu as bancas da feira em frente à Expo Inter, conversou com os ambulantes e distribuiu panfletos. A candidata do PSOL defendeu mudanças no modelo agrícola do país. Nós temos defendido, junto com o Roberto Robana, que é o nosso candidato a governador, a necessidade de mudar o modelo agrícola do país, que hoje é baseado na exportação de commodities, como a soja, e não na produção de alimentos para o consumo interno. Temos colocado também que, ao invés de fazer uma política de altas taxas de juros para conter a inflação, é preciso fazer a reforma agrária e o aumento da produção de alimentos vai contribuir também para baixar a inflação. À medida que nós tivermos mais fartura na mesa do trabalhador da cidade, os preços dos alimentos vão cair e isso também vai ajudar a baixar a inflação. A candidata mais jovem a disputar este ano a presidência da República também é favorável a uma reforma no sistema político do país. Quando nós acreditamos que há uma profunda transformação no sistema político, passa pelo fim do financiamento privado das campanhas, pelo fim do aparelhamento das empresas públicas, pelo fim desse balcão de negócios, do qual o pessoal não participa, mas que todos os partidos do sistema e principalmente os três irmãos siameses, Aécio, Dilma e Marina, fazem parte e vão continuar reproduzindo essa velha política que tem prejudicado tantos interesses do país. A campeerada é uma das modalidades de provas disputadas pelo cavalo crioulo. Ontem, na Expo Inter, a prova final mostrou a habilidade da raça. É o que você vai ver no quadro Tempo de Esporte, que vai ao ar no Jornal da TV, às sete e meia da noite. A modalidade simula a lida no campo. Os competidores têm que conduzir o gado até o brete, demonstrando a agilidade na condução do cavalo árabe. Aqui os competidores e o próprio animal, né, tem que demonstrar primeiro a capacidade dele interagir com o boi. Ele tem que ter rapidez, ele tem que ter agilidade e tudo isso o cavalo árabe demonstrou nas pistas aqui de stay hoje. Veja a seguir. Corpo de Bombeiros libera 18 piquetes que estavam interditados no acampamento Farrupilha. Música Música